O presidente eleito, Jair Bolsonaro, viajou hoje para São Paulo. Foi assistir ao jogo do Palmeiras, campeão antecipado do Brasileirão. Bolsonaro comemorou a vitória e participou da cerimônia de premiação. O presidente eleito saiu de casa na Barra da Tijuca, no Rio, no fim da manhã. No aeroporto Santos Dumont, parou para muitas selfies. E antes de embarcar na porta do avião, falou com jornalistas. A repórter Tatiana Nascimento estava lá. Jair Bolsonaro voltou a fazer críticas às multas do Ibama. Não podemos perseguir quem trabalha no Brasil. O governo é especialista em perseguir quem trabalha no Brasil. Esse tipo de multa não vai existir mais não. Você vai, por exemplo, numa fazenda, caiu lá uma mancha de óleo dígito no quintal do fazendeiro. Uma multa milionária em cima dele. Ele não derrubou para que quis. Mas acabar com a multa. Não é acabar com a multa. Você tem que racionalizar esse negócio, não deixar na mão de alguns poucos, fazer essa barbaridade aí. Bolsonaro estava acompanhado de vários seguranças. Ao entrar, foi saudado pelos passageiros. Foi o primeiro voo comercial de Jair Bolsonaro depois da eleição. Dentro do avião, bem-humorado, atendeu a todos com cordialidade e tirou fotos com quem pediu. Sentou-se perto de outros passageiros e mostrou a camisa do time do coração. Bolsonaro chegou a São Paulo num forte esquema de segurança. Do aeroporto de Congonhas, na zona sul, foi de carro para a Arena Palmeiras, na zona oeste. A convite da diretoria do Palmeiras, o presidente eleito veio assistir a última partida do time campeão brasileiro de 2018 por antecipação. Jair Bolsonaro costuma dizer que seu nome é uma homenagem do pai ao jogador Jair da Rosa Pinto, um dos craques do Palmeiras dos anos 50. Antes do jogo da taça começar, Bolsonaro apareceu e cumprimentou a torcida alviverde. Beijou a nova camisa e posou para mais fotos. Estamos registrando a presença do presidente eleito Jair Bolsonaro, palmeirense, que está matando ali um hot dog, um cachorro quente, enquanto aguarda a partida. No seu perfil, numa rede social, Bolsonaro postou uma mensagem parabenizando o Palmeiras pelo título. E também postou um vídeo, em que aparece acenando para os torcedores e fazendo um rápido sinal de arma com as mãos. O presidente eleito viu o jogo de um camarote. Aos 42 minutos do primeiro tempo, a comemoração do primeiro gol do Verdão. No segundo tempo, mais gol. Mas o Vitória também fez. Dois e empatou. Quando veio o gol da vitória do campeão, alívio. No fim do jogo, o presidente eleito desceu até o campo. Fez festa. Ainda à espera de uma terceira cirurgia, tentou erguer Felipão. Abraçou os jogadores e posou para fotos. Bolsonaro também participou da cerimônia de premiação. Deu as medalhas para os campeões. Acompanhou de perto a entrega da taça. E fez questão de levantá-la. Presidente eleito, erguendo a taça aqui no estádio do Palmeiras. É um clima de festa, de libertar os sentimentos. Parabéns ao Palmeiras. Parabéns a todos os torcedores do Brasil. Essa é uma festa realmente que é ímpar para mim. Agradeço a sua direção por ter sido convidado. E dizem que na democracia o rodízio é bem-vindo. No futebol, só na churrascarina.